Bota no touro, vaqueiro Vai tomar banho, veste uma roupa bonita Fica tomando a bilhete, esperando a premiação Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Pega o touro, vaqueiro Abarra o touro, touro Vale quinhentos, já dá pra você gastar Coloca o touro, pega seu nome primeiro Suba no palco, vaqueiro Receba a premiação Ele recebe, desce com muita alegria Vai tomar cerveja fria Com a moura do cabelão Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Pega o touro, vaqueiro Abarra o touro, touro Vale quinhentos, já dá pra você gastar O bom vaqueiro pega a carne e a cerveja Bota em cima da mesa O que é sua obrigação Ele namora, adora a noite todinha Quando é de manhãzinha Faz cama de seu jibão Pega o touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Bota no touro, vaqueiro Abarra o touro, que o touro é de quinhentos Já dá pra você gastar Vai! Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Derruba o touro, vaqueiro Amarra o touro, outro Vale quinhentos, já dá pra você gastar Pega o touro, entrega o copietário Tira a cela do cavalo Peneira chapéu de vão Vai tomar banho, veste uma roupa bonita Ficando, manda brilhante Esperando a premiação Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Derruba o touro, amarra o touro O touro rale quinhentos, já dá pra você gastar O locutor pega seu nome primeiro Suba no palco, o vaqueiro receba a premiação Ele recebe, desce com muita alegria Vai tomar cerveja fria, com a moura do cabelão Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Derruba o touro, vaqueiro Amarra o touro, o touro rale quinhentos, já dá pra você gastar O bom vaqueiro pega a carne e a cerveja Bota em cima da mesa, que é sua obrigação Ele namora a touro a noite todinha Quando é de manhãzinha, faz cama de seu divão Derruba o touro, vaqueiro Bota no touro, não tem que o touro escapar Derruba o touro, vaqueiro Amarra o touro, que o touro é de quinhentos, já dá pra você gastar Amarra o touro, que o touro é de quinhentos, já dá pra você gastar Baqueiro em São Paulo Com meu pai eu vou embora Meu filho pra tal lugar Vou embora pra São Paulo Não vou vender meu cavalo Meus foros ficam guardados Pra um dia quando eu voltar Vou me embora pra São Paulo Não vou vender meu cavalo Meus foros ficam guardados Pra um dia quando eu voltar No dia da despedida Na hora de eu viajar Eu me abracei com meus pais, meus irmãos e outros mais Meu bem me puxou pra trás Nós começamos a chorar Eu me abracei com meus pais, meus irmãos e outros mais Meu bem me puxou pra trás Nós começamos a chorar Ou eu vou partir Você fica a me esperar Eu vou pra o sul do país Pra ver se eu sou feliz Mas o destino é quem diz Se um dia eu vou voltar Eu vou pra o sul do país Pra ver se eu lá sou feliz Pra ver se eu lá sou feliz Mas o destino é quem diz Se um dia eu devo voltar Adeus terra onde eu nasci Adeus meu querido lar Com tanta emoção Com os pais me bote a benção Você já é o meu torrão Pra onde orar em outro lugar Desculpa com tanta emoção Com os pais me bote a benção Você já é o meu torrão Pra onde orar em outro lugar Quando eu chegue em São Paulo Começando a trabalhar Quanto mais tempo passava Mas a saudade aumentava O retrato da minha amada Eu começava a beijar Quanto mais tempo passava Mas a saudade aumentava O retrato da minha amada O retrato da minha amada Eu começava a beijar Assim passava dois a um Eu morando em Mauá Pede as contas ao patrão Recebei o meu bolão Voltei pra meu sertão Pra o sonho realizar Pede as contas ao patrão Pede as contas ao patrão Recebei o meu bolão Recebei o meu bolão Voltei pra meu sertão Voltei pra meu sertão Pra o sonho realizar Vou terminar a toada Vocês que irão desculpar Ofereço aos vaqueiros Do nordeste brasileiro Que foram ganhar dinheiro E não puderam mais voltar Ofereço aos vaqueiros Do nordeste brasileiro Que foram ganhar dinheiro E não puderam mais voltar Do nordeste brasileiro Meu cachorro de grão, minha rede de malha Meu cachorro pérdigueiro, meu cigarro de palha Meu cavalo ligeiro, minha rede de malha Meu cachorro pérdigueiro, quando amanhã vai clareando Deixa a rede abalançar, meu cavalo voltando Deixa o cão pra vigiar, um cigarro vez em quando Pra esquecer e me alembrar Só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar Só me falta uma bonita morena, pra mais nada me faltar Vai, vai O meu arco bem corredor Vá passear no Brasil Vá passear no Brasil Vá passear no Brasil Não vou perder essa chance, amor Quero pão em seu rio Nós vamos de avião De outro outro navio Nós vamos de avião De outro outro navio Meu poder é passear a dor O rio do Siqueiro e do Brasil Meu poder é passear a dor O rio do Siqueiro e do Brasil Partido de Pernambu Condestinal Piauí Partido de Pernambu Condestinal Piauí Sei que eu vou ficar maluado Se essa viagem não ir Sei que eu vou ficar maluado Se essa viagem não ir Como eu vou ficar maluado Tchau Até a próxima Eu vou ficar maluado Se você vai ficar maluado Ele vai ficar maluado Tchau A Saudade É aí que a gente sente o valor que dá paixão Bate o coração afacomado, desesperado, esperando seu amor Ninguém é coração amagurado, sentindo falta de seus ganhos e o calor Bate o coração afacomado, desesperado, esperando seu amor Ninguém é coração amagurado, sentindo falta de seus ganhos e o calor Tá aí, essa coisa fofa Ela é muito linda e meia doida Mas é boa, tem doida Sorrindo, amigo, pra minha mesa Deixou a pessoa preta, a gente fica perto e pedindo pra se arranhar Tá aí, essa coisa fofa Ela é muito linda e meia doida Mas é boa, tem doida Sorrindo, amigo, pra minha mesa Ficou a pessoa preta e a gente fica perto e pedindo pra se arranhar Foi, 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 minha gata, minha raia, machuca, gostoso Foi, 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 minha gata, minha preta, pra morrer de luz Foi, 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 minha gata, minha raia, machuca, gostoso Foi, 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 minha gata, minha preta, pra morrer de luz E bora garoto, é shopping ar É sair ali, deixa pra próxima garoto, valeu Um dia eu encontrei, um cego lá na cidade Cantando ele dizia que a quem eu tenho piedade Que o amor de Deus eu peço, porque eu não vejo a caridade Pra aqueles que estão me ouvindo Me preste bem atenção O já que estou perdido, porque tenho precisão Que a pior vida do mundo é você perder a sua visão Não deixa o pobre cego Que anda e não vê o chão Sua esmola é minha roça, sua vida é um bastão Que a pior coisa do mundo é você viver na escuridão A oferece esse baião A todos, cego de guia Quem só come da esmola Na mão segura da cia E o povo amar e o bar Aqueles que não vem a luta o guia Um dia eu encontrei, um cego lá na cidade Cantando ele dizia que a quem eu tenho piedade Que o amor de Deus eu peço, porque eu não vejo a claridade Pra aqueles que estão me ouvindo Me preste bem atenção Que o amor de Deus eu peço, porque eu tenho precisão Que a pior coisa do mundo é você perder a sua visão Música Onde já um pobre cego Que a alma e não vê o chão Sua esmola é minha roça, sua vida é um bastão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão Eu voltei pra minha casa A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão Eu fiquei ali sentado um pouco descontrolado A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão A pior coisa do mundo é você viver na escuridão Lá onde eu moro e o outro eu vi o que passou E o povo se convidou para esse bicho pegar O velho piu, ele é o homem valendo Correndo, passou na frente, mandando o povo ficar Foi esperar o bico lá no fim da rua Ainda tinha lua, como o bicho apareceu Ele falou que montou em cima do bicho Foi aquele que pôde se chegar o bicho de Deus Tinha passado hora e meia de luta E aquela grande frutou o bicho não aguentou Mas me ficou, ficou, ficou arranhado Ainda tava cansado quando a história me contou Assim me decepiu, assim me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Assim me decepiu, me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Lá onde eu moro e o outro eu vi o que passou E o povo se convidou para esse bicho pegar O velho piu, ele é o homem valendo Correndo, passou na frente, mandando o povo ficar Foi esperar o bico lá no fim da rua Ainda tinha lua, como o bicho apareceu Ele falou que pisou em cima do bicho Foi aquele que pôde se chegar o bicho de Deus Tinha passado hora e meia de luta E aquela grande frutou o bicho não aguentou E ficou, ficou, ficou arranhado Ainda tava cansado quando a história me contou Assim me decepiu, assim me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Assim me decepiu, me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Porque assim me decepiu, me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Assim me decepiu, me decepiu Eu não tava acreditando, mas o povo viu Vai, vai É isso aí, vem pra cá É Dilson do acordeão, meu filho Fazer uma participação aqui no CD da gente, garoto Vamos embora, Dior Não tá participando Cantar uma poesia dessa O cara que vai caçar é amigo lá da vizinha Ele veio perguntar a que hora tá do caminha Falei pra ele, o caçador vai ser a hora que tá do caminha Eu também quero saber Quero saber, quero saber Quero saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Cheguei na casa de um velho daçador Ele me perguntou, falta um café na cozinha Ele me perguntou, meu filho, o que você fazer Eu vim aqui pra saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Quero saber, quero saber Que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Ele veio falar Ele me respondeu Ele me diz que não é de jeito Eu vou vender Eu vim aqui, eu vou fazer Eu vim aqui pra saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Quero saber, quero saber Quero saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Cheguei na casa de um velho daçador Ele me convidou pra tomar café na cozinha Ele me perguntou, meu filho, o que você fazer Eu vim aqui pra saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Quero saber, quero saber Quero saber, quero saber Que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Vem aqui pra saber Quero saber, quer dizer o amigo lá da vizinha Quando cheguei na casa de um velho daçador Ele me convidou pra tomar café na cozinha Ele me perguntou, meu filho, o que você fazer Eu vim aqui pra saber Que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Quero saber Que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Quero dizer o amigo lá da vizinha Quero saber, quero saber Quero saber Que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Eu quero saber, quero saber Quero saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Eu quero saber, quero saber Quero saber que hora tá do caminha Quero saber, quero saber Pra me dizer o amigo lá da vizinha Vai Obrigado, Guião Pela participação aqui Agradeço de coração Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Eu acusuei a mulher Quando ela sai Não sai a justa E aquele lacão a trair Quando ela passa Todo mundo fica olhando E os malandões Levando pra ver se deixou jamais Quando ela passa Todo mundo fica olhando E os malandões Levando pra ver se deixou jamais Lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Ainda hoje eu vi uma mulher na rua Com a saia junta, parecia o satanás Ela passava chamando boa atenção Mas só por causa do lacão O malandro que estava aí Ela passava chamando boa atenção Mas só por causa do lacão O malandro que estava aí Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Esta semana aconteceu a desgraça Uma mulher que passava E levou o corredão Cheguei em casa Eu contei pra minha senhora Mandei ela jogar fora Toda a saia de lascão Cheguei em casa Eu contei pra minha senhora Mandei ela jogar fora Toda a saia de lascão Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou contar Sai a lascada, mulher Sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou comprar Eu acho feio a mulher quando ela sai Canta e ajusta e aquele lacão atrás Quando ela passa, todo mundo fica olhando E os malandros de cebola e o cabecinho de coisa mais Quando ela passa, todo mundo fica olhando E os malandros de cebola e o cabecinho de coisa mais Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou comprar Ainda hoje eu vi uma mulher na rua Canta e ajusta, parecia o satanás Ela passava chamando o povo a atenção Mas só por causa do lacão e o malandro que estava Ela passava chamando o povo a atenção Mas só por causa do lacão e o malandro que estava saindo Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou comprar Esta semana aconteceu a desgraça Uma mulher que eu passava e levou o suegão Cheguei em casa, eu contei pra minha senhora Mandei ela jogar fora toda a sala de lacão Cheguei em casa, mandei pra minha senhora Mandei ela jogar fora toda a saia de lascada Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, você não vai mais usar Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher Sai a lascada, pra você não vou comprar Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher, sai a lascada, demons Sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher, sai a lascada, mulher, sai a lascada, rumah, xi, tia, dropoходит Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador Antônio Bizea, todos adoram demais Você tem muito cartão e você tem muito valor O seu amor vem quando o dia amanhece Aqui dentro do Nordeste você é um grande jogador Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador É muito amor que você tem ao Nordeste Quando o dia amanhece sua voz já tá no ar Pra despertar esse povo Nordeste Tem um homem, mulher e menino Todo mundo a lhe escutar Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador A sua voz vem pela Novo Nordeste Espalhando nesse agreste em todo nosso sertão O seuzão todo mundo já conhece Por isso você merece essa minha gravação Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador Antônio Bizea, todos adoram demais Você tem muito caça e você tem muito valor Seu amor vem quando o dia amanhece Em todo o Nordeste você é um grande jogador Muito amor que você tem ao Nordeste Quando o dia amanhece sua voz já tá no ar Pra despertar esse povo Nordeste Tem um homem, mulher e menino Todo mundo a lhe escutar Antônio Bizea, Antônio Bizea Todo dia você vem pra raidar com muito amor Antônio Bizea, Antônio Bizea Aqui na Interativa você é um grande jogador A sua voz se espalha nesse Nordeste Toma conta desse agreste que todo nosso sertão Esse povão sei que você não esquece Por isso você merece essa minha gravação Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal No Igonzaga conheceu muita beleza Das obras da natureza, ele tirou o baião Cantou carão, passo preto sabia Só ele soube cantar as coisas do meu sertão As coisas do meu sertão As coisas do meu sertão Mas as coisas do meu sertão E as coisas do meu sertão No Igonzaga pertinho dele morreu Ele falou na TV da sua separação Com emoção se despediu do Brasil Pra aqueles que assistiu Foi de porta-coração Foi de porta-coração Foi de porta-coração Foi de porta-coração Mas foi de porta-coração Do dia a gosto foi um dia de horror Com a morte de Luiz Muita gente até chorou Já do ficou, dá mais triste e solidão Porque perdeu o Gonzaga E não tem mais o Rio do Baião 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 E não tem mais o Rio do Baião Luiz Gonzaga conheceu muita beleza das obras da natureza Ele tirou o baião, o carão, passo preto, o sabiá, só ele soubeu cantar As coisas do meu sertão Mas as coisas do meu sertão, as coisas do meu sertão As coisas do meu sertão, as coisas do meu sertão Luiz Gonzaga pertinho dele morrer, ele falou na TV da sua separação Uma emoção se despediu do Brasil, pra que ele se assistiu, foi de Coca-Cola Dois de agosto foi um dia de horror, com a morte de Luiz, muita gente até chorou Brasil ficou na machista e solidão, porque perdeu o Gonzaga e não tem mais do baião Morreu o Luiz, morreu o Gonzaga, morreu o nosso ídolo, não tem mais do baião Morreu o Luiz, morreu o Gonzaga, morreu o nosso ídolo, não tem mais do baião Do baião, não tem mais do baião Morreu o Gonzaga, morreu o nosso ídolo, não tem mais do baião Morreu o Luiz, morreu o Gonzaga, morreu o nosso ídolo, não tem mais do baião Mas não tem mais do baião 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 Rínateינelas很好 E o que ele vai cair Na minha rua morava o velho Clemente, doente, não podia mais andar Na meia noite abriu a porta do muro, ele saiu no escuro pelo chão a sartar O velho Clemente que de tudo conhecia, não tinha medo do escuro, andava só Ele falou, antes que amanheça o dia, vou me esconder atrás da moita de cipó Ele falou, antes que amanheça o dia, vou me esconder atrás da moita de cipó A filha dele ficou logo aperreada, eu chamo a gente para o velho procurar Naquela noite eu fiquei com a dor danada, era vigente eu ia logo perguntar Você deu com o velho na moita? Não senhor, você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor, de onde esse velho tá? Mas você deu com o velho na moita? Não senhor, você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor, de onde esse velho tá? Na minha rua morava o velho Clemente, doente, não podia mais andar A meia noite abriu a porta do muro, ele saiu no escuro pelo chão a carta Pecremento que de tudo conhecia, não tinha medo do escuro, andava só Ele falou, antes que amanheça o dia, vou me esconder atrás da moita de cipó A filha dele ficou logo aperreada, chama a gente para o velho procurar Naquela noite eu fiquei com a dor danada, era vigente eu ia logo perguntar Você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor E onde esse velho tá? Mas você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor Você deu com o velho na moita? Não senhor E onde esse velho tá? Música Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Viva São Pedro, viva São João Se a sua noite são coisa mais linda Já convidei o povo lá de baixo Só falta convidar o povo de lá de cima Já convidei o povo lá de baixo Só falta convidar o povo de lá de cima Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Os convidados já estão chegando Todo mundo da vez só Eu estava no terreiro Falei pro sofoneiro pra começar o forró Estava no terreiro Falei pro sofoneiro pra começar o forró Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Eu gosto muito de São João Eu acho muito sua noite linda Mas se tiver falta no damas no salão É só falar pra mim que eu vou buscar mais dançarina Mas se tiver falta no damas no salão É só falar pra mim que eu vou buscar mais dançarina Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Barra já vem o dia amanheceu Chegou a hora da separação E cada um vá pras suas casas Curti sua ressaca dando viva São João Mas cada um vá pras suas casas Curti sua ressaca dando viva São João Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Sendo a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Barra já vem o dia amanheceu Chegou a hora da separação E cada um vá pra sua casa Curti sua ressaca dando viva São João Mas cada um vá pras suas casas Curti sua ressaca dando viva São João Viva São João Acende a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Acende a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Eu gosto muito do São João Eu gosto muito do São João Eu acho muito sua noite linda E se tiver falta no dama no salão É só falar pra mim que eu vou buscar mais dançarina Mas se tiver falta no dama no salão É só falar pra mim que eu vou buscar mais dançarina O balão subiu Fogueira queimou e o balão caiu Acende a fogueira e o balão subiu Fogueira queimou e o balão subiu Barraja vem e o dia amanheceu Chegou a hora da separação E cada um vá pras suas casas Curti sua ressaca dando viva São João E cada um vá pras suas casas Curti sua ressaca dando viva São João Segura a sofona, sofone Segura, Edilson, do acordeão Segura a sofona, Edilson Nós brasileiros precisamos ter amor Esse Brasil precisa de união Esse país tá precisando de paz Mas o povo não quer mais ser ninguém como irmão Esse país tá precisando de paz Mas o povo não quer mais ser ninguém como irmão Hoje o turista não pode mais passear Não pode andar pra viabilizar Nenhum segundo é roubado, é sequestrado É assaltado, é matado pela mão de um vagabundo Nenhum segundo é roubado, é sequestrado É assaltado, é matado pela mão de um vagabundo Esse país tá demais a violência Ninguém aguenta mais essa situação Vamos fazer um apelo ao senador Pra eles votar com amor e salvar essa nação Vamos fazer um apelo ao deputado Pra eles votar com cuidado na hora da votação É mole não, meu povo, é mole não O cara vai passear e é morto pelo ladrão É mole não, meu povo, é mole não O cara dentro de casa é morto pelo ladrão Nós brasileiros precisamos ter amor Esse Brasil precisa de união Esse país tá precisando de paz Mas o povo não quer mais ser ninguém como irmão Hoje o turista não pode mais passear Não pode andar pra ver a beleza do mundo Nenhum segundo é roubado, é sequestrado É assaltado, é matado pela mão de um vagabundo Nenhum segundo é roubado, é sequestrado É assaltado, é matado pela mão de um vagabundo Esse país tá demais a violência Ninguém aguenta mais essa situação Vamos fazer um apelo ao senador Pra eles votar com amor e salvar essa nação Vamos fazer um apelo ao deputado Pra eles votar com cuidado na hora da votação É mole não, meu povo, é mole não O cara vai passear e é morto pelo ladrão É mole não, meu povo, é mole não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu já fudeu, eu já fudeu E eu não posso falar nada porque a dor fudeu Eu já fudeu, eu já fudeu E eu não posso falar nada porque a dor fudeu Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais mudou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais mudou Comigo aconteceu em uma noite de São João Marquinha foi embora e me deixou na solidão Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais mudou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais mudou Me voltando a paciência comecei a procurar Encontrando mariquinha comecei logo a chorar Encontrando mariquinha comecei logo a chorar Marquinha foi embora, me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou A novidade que me deram foi que ela já morreu Foi embora mariquinha, acabou tudo que era ver Foi embora mariquinha, acabou tudo que era ver Marquinha foi embora, me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou O amigo aconteceu em uma noite que sobrou Marquinha foi embora e me deixou na sólida Marquinha foi embora e me deixou na sólida Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Me faltando a paciência comecei a procurar Não encontrando mariquinha comecei logo a chorar Não encontrando mariquinha comecei logo a chorar Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou A notícia que me deram foi que ela já morreu Foi embora a mariquinha, acabou tudo que era mesmo Foi embora a mariquinha, acabou tudo que era mesmo Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Comigo aconteceu em uma noite de zanjão Marquinha foi embora e me deixou na solidão Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Me encontrando a paciência comecei a procurar Me encontrando a mariquinha comecei logo a chorar Me encontrando a mariquinha comecei logo a chorar Marquinha foi embora, me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou A notícia que me deram foi que ela já morreu Foi embora a mariquinha, acabou se o que era bem Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou A noutrina que me deram foi que ela já morreu Foi embora, mariquinha, acabou que era meu Foi embora, mariquinha, acabou que era meu Marquinha foi embora e me deixou Marquinha foi embora e nunca mais voltou Legenda por Sônia Ruberti